Por tantos anos que eu guardei Um sentimento que vivi Me sufocava quando eu vi Você parada na minha frente Tudo agora me faz sentido Toda a reação que eu senti Quando eu vi a você parada Com outro cara se olhar pra mim Eu abro o meu coração Te dou todas as rosas do mundo Eu abro o meu coração Eu quero ficar junto Deixe de tentar fingir Sou louco por teu amor Que me desperta como um absurdo Por tantos anos que eu guardei Um sentimento que vivi Me sufocava quando eu vi Você parada na minha frente Tudo agora me faz sentido Toda a reação que eu senti Quando eu vi a você parada Com outro cara se olhar pra mim Eu abro o meu coração Te dou todas as rosas do mundo Eu abro o meu coração Eu quero ficar junto Deixe de tentar fingir Sou louco por teu amor Que me desperta como um absurdo Eu abro o meu coração Te dou todas as rosas do mundo Eu abro o meu coração Eu quero ficar junto Deixe de tentar fingir Sou louco por teu amor Que me desperta como um absurdo Eu abro o meu coração 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 Eu abro o meu coração